Música Mais uma vez a nossa equipe De reportagem é solicitada Em um dos bairros aqui de Rolim de Moura Desta vez, aqui no bairro Cidade Alta, eu estou Na Travessa Ananere, né? E também Os moradores da rua A3, A2 Enfim, várias ruas Aqui do bairro, os moradores têm Reclamado do abandono que se encontram E a gente fala com Um desses moradores a partir de agora Virou um rio de água aqui na rua O trem está feio Parece que não tem nem gente morando aqui não O trem é complicado aqui Roda até carro aqui Quando chove demais vira um rio d'água aqui Ah, isso aí se vir muito é uma vez por ano, né? O resto é Fica abandonado aí, né? Ano de votação, daí aparece, né? Porque a gente tem título de eleitor, né? A gente vota E aí as ruas ficam aí abandonadas, alagadas Não tem esgoto, não tem nada, né? Uma moradora que não quis se identificar Com medo de represárias Conversou com a nossa equipe Sobre a situação que ela vive Aqui está muito ruim a estrada O lugar de passar aqui, né? E eu já quebrei a perna, o braço Já caí aqui Então, quando vem a chuva Vem uma chorrada muito forte E a água quase atravessa a estrada E quem está mais prodigado aqui sou eu Por causa dessa estrada aqui Então, eu queria, por gentileza Que vocês arrumassem aqui A estrada aqui pra mim Porque a minha situação não está fácil, né? Eu não tenho condições de fazer nada aqui Então, se vocês puderem fazer alguma coisa por mim Eu agradeço muito Eu não estou falando nada demais Eu estou falando o que eu estou sentindo, entendeu? Já vai fazer 16 anos que eu estou aqui E essa situação está sempre assim Eles arrumam a estrada Daí a pouco vem a enxurrada Tira tudo aquilo lá E aí fica um buraco Fica uma valeta Então, quando está passando água Eu não tenho condições de sair De dentro de casa, da porta pra fora Porque se eu sair aqui fora Eu não posso passar na água que eu caio Passo na beira de um muro Com bem sacrifício Muitas vezes eu vou Dou passo pra frente e venho pra trás Porque minhas pernas não ajudam Então, eu estou pedindo por gentileza Arruma aqui pra mim, por favor Eu estou pedindo por gentileza, né? Faz isso pra mim Porque se a gente não fazer nada Então fica do jeito que está Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? A nossa equipe que vem atendendo o apelo E solicitações da população Também tentou o contato com os responsáveis Porém, não conseguimos resposta Tá aí a reclamação e a solicitação dos moradores Aqui do bairro Cidade Alta Nesse momento, aqui na rua A3 E alguns moradores Já fizeram aí Tipo uma barragem com sacos de areia Evitando que as crateras aumentem E também pra que a água Não invadam aí As suas casas Essa é a situação aqui Dos moradores do bairro Cidade Alta As imagens são dele Emanuel Banque Anderson Gonçalves Para o Jornalismo da SIC TV O Jornalismo da SIC TV